Na cidade de Passos, três mulheres denunciaram que foram vítimas de estelionatários. Confira os detalhes na reportagem. Três mulheres de Passos foram vítimas de estelionato, resultando em um prejuízo total superior a R$ 7 mil. O golpe envolveu o uso indevido da imagem de um advogado paulista que o autor usou para se passar por ele. Fingindo estar à procura de um imóvel e em viagem à cidade para uma palestra, o golpista contatou imobiliárias locais para obter informações. Após envolver funcionários das imobiliárias, ele solicitava indicações de motoristas de aplicativo e, em contato com as vítimas, negociava serviços de transporte para o fim de semana. O golpista pedia dados pessoais e compras de itens, alegando falta de tempo. Ele, então, enviava um comprovante falso de transferência com valores superiores aos combinados, alegando o erro e solicitava que as vítimas devolvessem a diferença via PIX. Uma das mulheres chegou a transferir R$ 1.500 antes de perceber o golpe, enquanto outra comprou produtos mas não fez o estorno. Uma terceira vítima, uma psicóloga, sofreu prejuízo de R$ 6 mil. As vítimas registraram um boletim de ocorrência e foram orientadas a procurar a polícia civil para ajudar nas investigações. As vítimas registraram um boletim de ocorrência e a polícia civil para a polícia civil para a polícia civil para a polícia civil. As vítimas registraram um boletim de ocorrência e a polícia civil para a polícia civil para a polícia civil. As vítimas registraram um boletim de ocorrência